O que é o problema, crianças? E a Elisa está fantasiada de Gumpim, e a Alice está fantasiada de Amora, e o pai está fantasiado de super-homem, na verdade ele não está fantasiado, ele é super-homem. A gente comeu colomba, só que o café da manhã saiu super o da tarde, agora eu estou com a cara da Pocahontas, é eu e a Pocahontas, que nem que nem, cara da Pocahontas. Né, filho? Olá, amor! Olha o cara dela! Tira o coelho, põe a Alice aqui no meio. Olha o cara de Gumpim. Põe a Alice aqui, mãe. O Gumpim. Põe o Gumpim aqui, abre a perna agora. Vai lá. Abre a perna. Vai põe a Alice aqui, olha. Ai, olha, o pai com recheio de Gumpim. Olha lá, olha o abraço, Aline. Olha lá, que bonitinho! O Gigi Nini foi! Olha lá! Olha lá, só tem princesa aqui, olha. Só princesa. Olha, que bonitosa, Aline. Viu? Olha, tá vendo que uma balança a perna e a outra balança junto? Olha lá, olha lá. Entendeu? É a Alice com nessa. Olha o G. da Alice. Eu tenho que trocar a roupa dela, eu tenho que trocar a roupa da Gumpim também. Esse é o Gumpim que abraçando o braço, abraça a Alice. Segure a Alice. Cuidado, amor, pelo amor de Deus. Vamos lá, amor. E... Oi, sua coisa linda! Tô dando risada! Oi, sua coisa linda! Oi, sua coisa linda! Oi, sua coisa linda! Oi, sua coisa linda! Olha lá, sua coisa linda! Olha lá, sua coisa linda! Recheada de menina linda, de fada! Olha lá, o pai tá recheado de fada. Olha lá, as três coisinhas... Olha a fadinha! Da mãe! Três coisinhas lindas! Olha lá, duas, né? Enfim, é três coisas lindas que vocês juntam. E... Mas enfim, gente... Então a gente vai começar... A gente vai dar uma limpadinha rapidinho nas coisas, né? E... E depois vai começar o... A sobremesa... Da ceia, porque a nossa ceia de Páscoa é hoje... Sexta Santa de noite. Aí eu... Gravo tudo... E daí eu soco pra vocês verem depois... Uma profunda relaxadinha! Calma! Não é isso! Aí mais tarde, daqui a pouco eu falo... Ô, Nicolas e Thomas! Terminem de limpar a mesa! Que a gente vai começar a sobremesa! A sobremesa é mais demorada! Sempre tem que fazer o bolo... Aí depois tem que enchear os ovos com o bolo... Aí depois tem que fazer o brigadeiro... Daí tem que passar o... Toda relaxadinha! Olha o que esquece! A gente vai fazer brigadeiro! Eu não tô comendo aqui, eu tô comendo aqui... Eu tô comendo aqui, eu tô comendo aqui... Eu tô comendo aqui, eu tô comendo aqui... Eu tô comendo aqui, eu tô comendo aqui... Ela tá querendo tirar a minha irmã daqui... Ah, é? Quem quer fazer brigadeiro? Você quer fazer brigadeiro? Você quer fazer brigadeiro? Também eu quero! Quer? Sim! Você gosta de brigadeiro? Sim! Quem não gosta? É o que a gente espera! Eu tô comendo aqui! Eu tô comendo aqui! Eu tô comendo aqui! Oi gente! Então eles vão viver aqui fora... Porque... Porque lá dentro as crianças estão dormindo... A Elisa foi descansar... Agora acho que é uma e meia... Por aí... E... Só que eu não tava contando com esse carro dos ovos passando... Ó... Ele tá vendendo ovos a... A 30 reais, eu acho... Não... 30 ovos por 11 reais... E... Enfim, eu não tava contando com esse carro dos ovos... E... Mas enfim... É... Tentar deletar ele aqui... É... É... Seguinte, gente... Eu... Agora pus a bebê pra dormir... É uma e meia agora... E... Vou... Dar uma geral na casa... E... Ela comeu o que eu queria falar na verdade... É que a bebê... Comeu agora pouco... Eu tô no final da terceira semana com ela... Vou fazer um vídeo só sobre a terceira semana... Ai gente... Eu não sei vocês... Mas eu não tô conseguindo deletar esse carro dos ovos da minha cabeça... Gente... Quanto tempo ele vai ficar na rua... Ai... Sabe o que eu não gosto desse tipo de marketing? Eu não gosto... Eu acho que é incomodativo... Sabe? Que se eu quero ovo... Eu vou até um lugar e compro ovo... Sabe? Eu não gosto dessas... Dessas pessoas andando... Porque eu acho que perturba... Sabe? Incomoda... Eu não curto... Sabe? Porque você não sabe como é que é o dia a dia das pessoas... Sabe? Tipo... Tem senhores de idade que dormem... Que descansam... Sabe? Principalmente num feriado... Sabe? Onde as pessoas... Né? Tiram pra ficar com a família... Pra descansar... E tudo... Eu não acho bacana... Sabe? No meio da tarde... Ou no começo da tarde... Enfim... Qualquer horário... É... Esse tipo de ruído... Sabe? Eu fico muito cuteada... Tipo... Eu acho uma incomodação... Sabe? Eu não compro... Se eu tô precisando... Eu não compro... Só por causa disso... Sabe? Ai... Mas enfim... É... Eu tô no final da terceira semana... Com a Alice de... De introdução alimentar... E o que eu queria falar... Era o seguinte... Ela agora... Comeu uma quantia razoável... Assim... Comeu uma quantia bem bacana... É... Comeu tudo... Até vou mostrar pra vocês o potinho... Ela comeu super bem... E... Não tô pondo nada... Teve umas meninas que vieram me perguntar... Eu não tô pondo sal... Gente... De maneira nenhuma... Sal... Assim... Sal e açúcar... É uma coisa que eu vou pôr... Provavelmente... Depois de um ano de idade... Sabe? Eu não... De... De pôr sal e açúcar... É... Aí teve uma outra menina que veio me perguntar de tempero... Tempero também... Eu primeiro... Eu primeiro deixo ela comer bastante tempo... Só os legumes... Sabe? Antes de pôr qualquer outro tempero... Mas lá na frente... Assim... Sabe? Talvez no final do sétimo... Começo do oitavo mês... Eu começo a colocar tipo alho... Entendeu? Eu frito um alhinho... Talvez... Pra... Né? Pra colocar alguma comidinha dela... Ou uma cebola... Nunca os dois... Juntos... Ou alho... Ou uma cebolinha... Sabe? Mas sal... Gente... Sal assim... Eu nego... O sal e o açúcar com elas... Assim... Até... Igual com a Elisa... Eu assim... Pra... Pra passar pro sal e o açúcar... Eu demorei muito tempo... Mesmo depois que a médica tinha falado pra mim... Ah não... Ela já pode comer a mesma coisa da família... Ainda assim... Eu demorei um tempão... Pra dar realmente a mesma coisa da família... Sabe? Tipo... Eu geralmente buscava... É... Dar alguma coisa que a família tava comendo... Que não tinha sal... Que não tenha açúcar... Sabe? Porque eu realmente... É... Demorei bastante... Até realmente colocar sal na comida dela... Açúcar na... Na comida dela... Sabe? Então... Eu demoro bastante com isso... Então... Não tô fazendo... E não tenho pressa nenhuma... Então... Hoje... Por exemplo... Ela comeu... Batata salsa... Batata doce... E... Brócolis... Ontem eu tinha dado proteína já... Junto... Né? Que eu comentei com vocês... É... Hoje eu não dei proteína... Hoje... Como é sexta santa... A gente vai fazer um atum... É... Pra janta... A gente faz uma ceia... Né? É... Provavelmente eu vou separar... Um pedacinho de atum... Pra dar pra ela... É... Não temperado... Nem nada... Vou separar o atum puro... E... Provavelmente eu vou aí... Congelar uns pedacinhos de atum... Pra fazer... Talvez... Pra amanhã... Eu faça pra ela... Né? Mas daí eu só faço o atum... Né? Sem... O atum... Sem nenhum tipo de tempero... E... E... Como eu tinha dito... Eu tô dando uma proteína... Um dia sim... Um dia não... Então... Como eu dei ontem... Aquele ovo... Que eu tinha contado pra vocês... Hoje... Eu não dei... Dá pra me ver, gente? Mais ou menos, né? Deixa eu chegar mais perto aqui do... Do sol... Então é isso, gente... Então agora eu tô... As crianças tão dormindo... As menores, né? Os maiores tão jogando videogame... E... Agora é uma e meia, duas horas... Por aí... E eu vou começar a dar uma limpada na casa... E daí eu mostro pra vocês... Quando eu começar a fazer a sobremesa com os maiores... Eles querem me ajudar... Então vai nós três aí... Fazer... Começar a sobremesa... Provavelmente a Elisa também vai se escalar... E... E é isso, gente... Esse tá sendo a minha sexta santa... Super gostoso... Esse sol maravilhoso... Adoro o sol... E... Esse moço dos ovos já vai embora... Então minha paz vai voltar a reinar no meu reino... Assim que esse moço dos ovos for embora... Nossa... Tá mó tempão aqui, sabia? Há um tempasso... Deve ter gente comprando ovo... É isso, gente... Beijo... Até depois... Tchau... 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 Isso aqui é a Tunezinha Parece bife, mas não é bife, é a Tunezinha Nossa, olha como ele apareceu com bife Não é a Tunezinha Não é a Tunezinha E isso aqui é a Tunezinha Dançando com a Tunezinha Dança com a vovô E isso aqui é a Tunezinha Vamos, papá, levando do chão Brincadeira, brincadeira Você vai comer essa cenoura aqui? Não, não é, bonita Brincadeira, brincadeira Brincadeira, brincadeira Não, não é, bonita Brincadeira, brincadeira Brincadeira, brincadeira 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 Brincadeira